E aí migas, animadas para o vídeo de hoje? Bora de rotina capilar e já se prepara para meter o dedo nesse like aí e só bora! Gente, hoje a missão é essa, a rotina capilar completaça da limpeza até a finalização, só com os favoritões de São Paulo. Para quem ama os produtos da marca e quer um guia dos produtos que eu mais gosto, sendo totalmente tendenciosa aqui a colocar os favoritões, prepara o print para você anotar aí os produtos que eu mais uso assim na minha rotina, os que eu mais gosto, tá? Vamos lá! Antes de mais nada, vou só começar mostrando como é que tá esse cabelo hoje aqui para vocês. Antes de lavar, ele está assim, está um pouco esticado porque eu estava com o penteado, né? Mas é basicamente isso. E aí, a rotina de hoje eu vou focar bastante em hidratação e nutrição, né? Hidronutrição. Vocês sabem que eu já faço essas duas etapas do cronograma num dia só, né? Nas duas etapas juntas. Então é isso. Vou começar lavando o cabelo com o shampoo da linha Coca e Cacau, que é uma linha que tem bastante nutrição, assim, sabe? Eu tenho que dizer que quando o assunto é shampoo, acho que Soul Power dá muito show. Para quem gosta de shampoos mais hidratantes, é uma marca que eu amo os shampoos. O pH dá super certo com o meu couro cabeludo, que é um pH de 5 a 6. Então não costuma ressecar o meu couro cabeludo. E ainda assim, deixa o cabelo com um bom desembaraço, ainda deixa o cabelo com um brilho bonito. Porque a composição do shampoo não é simplesmente um monte de sulfato, né? Tem outros óleos na composição e tudo mais. Tipo esse aqui da linha Coca e Cacau. Na composição tem água de coco, manteiga de cacau, óleo de oliva, óleo de macadâmia e óleo de abacate. Então bora lá lavar esse cabelo comigo, vem! Então bora, né? Pra famigerar da pia. Nesse canal, o lavatório é diferenciado. Vocês já sabem, não é mesmo? Aqui ó, shampoo. Ele tem a coloração meio perolada, tá vendo? E também tem essa consistência quase um gel, sabe? Bem diferente. Eu gosto bastante do cheiro dessa linha. Uma misturinha de cheiro de coco e cacau, que lembra chocolate, assim. Delícia. E ele até faz uma espuminha, assim, também, tá vendo? Não tanta espuma, mas ele faz uma espuminha. E aí meio que você consegue dar uma desembaraçada no cabelo, mesmo com o shampoo, assim. É uma delícia. Ó, tô de volta, só enxaguei o cabelo, ele está assim. Belíssimo. Sem aquele barulhinho de... Perfeição. E aí vamos usar a nossa máscara. Eu escolhi a máscara de babosa pra fazer a rotina de hoje, porque eu sinto que ela tem muito essa pegada de hidratação do cabelo mesmo, sabe? Água. Justamente por ter a babosa, que é um ativo que traz bastante hidratação pra pele, pro cabelo e tudo mais. Eu gosto muito dessa máscara. E além da babosa, ela tem vitamina E, mel vegetal, óleo de abacate, que é um negócio bem power, assim. Óleo de abacate e óleo de oliva, quando eu vejo no produto, já fico feliz, porque são óleos mais pesadinhos e meu cabelo costuma gostar também. E apesar de parecer ser uma máscara bem nutritiva, assim, pesada em óleo, ela não é. Ela é bem neutra, assim. Eu sinto bastante maciez e principalmente essa questão de hidratação do fio quando eu uso essa máscara. É uma das que eu mais gosto também. Vocês já sabem, né? Esse vídeo é de favoritões, então foi difícil escolher, porém, escolhi aqui alguns favoritos pra fazer o vídeo de hoje. Vocês podem testar que são maravilhosos. E aí eu vou separar aqui uma quantidade. Uma colher cheia de sopa, sabe? Ju, meu cabelo gosta muito de óleo. Se o seu cabelo também é assim, porque o meu é. Aí o que eu gosto de fazer? Colocar algumas gotinhas de óleo vegetal na minha máscara. Esse aqui é o Black Oil, que é óleo de ricino. Ele é bem pesado, bem nutritivo mesmo, bem concentrado. E aí o que eu gosto de fazer nesses dias que eu vou usar, sei lá, um óleo com a minha máscara pra fazer um tratamento? Eu já pulo essa etapa de colocar óleo na finalização, por exemplo. Se na finalização eu usaria um pouco de óleo antes do creme, eu já pulo essa etapa porque meio que eu tô usando esse óleo, só que aqui na etapa de tratamento, né? Então eu venho com algumas gotinhas dele, aqui junto da máscara, e misturo. Quanto, Ju? Quanto seu coração mandar, tá? Se o seu cabelo for mais fininho, pesar com mais facilidade, aplica bem pouco. Se você já gosta de uma pegada mais nutritiva, comer uma loucada, você aplica mais. A rotina de hoje é toda liberadona, né? Como vocês sabem, o shampoo, ele é liberado pra louco. A máscara e o restante dos produtos são liberadões, como é o exclaim principal de Soul Power, que a gente já conhece e ama, né? Bora lá. E aí a textura dessa máscara também é uma delícia. Ela parece cremosa, parece um chantilly, assim. Não tão leve quanto o chantilly, mas ela é muito cremosinha, assim, sabe? E aí você aplica no cabelo, você vê que ela é mais pesadinha, mais concentrada. E aí você não precisa de tanto produto, assim. Ainda mais o cabelo tá bem molhado, uma colher de sopa no meu tamanho de cabelo, já vai. Eu também não tenho tanto cabelo, tá? A máscara, o creme de pentear, costumam ter um bom custo-benefício, porque elas rendem, elas são bem concentradas, assim. Aqui eu aplico evitando a raiz e dando aquela elupada, sentindo que tem produto por todo o cabelo. Tem muito mistério mesmo, aproveitando esse momento de terapia, né, menina? Apliquei a máscara em todo o cabelo, vou fazer um coque bem baixinho aqui pra não cair produto na raiz. E deixar agir por uns 15 minutinhos. Assim, depende, né, minha amiga? Se você estiver em casa, fazendo sua faxina, como é que geralmente eu costumo fazer, a hidratação, aí ela rende. Mas aqui hoje eu vou esperar uns 15 minutinhos e volto, aguenta aí. Gente, tô de volta, lavei o cabelo, só enxaguei, na verdade. Vocês estão preparadas para a maravilhosidade que está esse cabelo? E aí, geralmente na minha rotina do dia a dia, eu não tenho o costume de usar o condicionador. Eu já tô usando uma máscara com pH super ajustadinho, como é o caso dessa máscara de babosa, e todas da São Paulo, eu tenho o mesmo pH. De 3.5 a 4.5, que é excelente, assim, bem próximo do pH natural do cabelo. Nesses casos, eu já uso uma máscara mais ajustadinha, e aí eu não sinto necessidade de usar o condicionador na minha rotina. Eu costumo enxaguar a máscara e aí já ir para a minha etapa de finalização. Bora! Tem dois cremes que eu gosto muito de Soul Power. O Aloe Cream, que já não é novidade para vocês, eu já falei muito desse creme aqui. O creme de babosa. Para mim, ele é uma combinação muito boa, de volume e definição, bem levinho, deixa o cabelo brilhoso. Lindo, lindo! Que creme lindo! E até a consistência dele é mediana, assim, não é super grosso, nem super fino. Um meio termo, assim, gosto bastante dele. E aí, atualmente, eu tô apaixonada nesse aqui, menina. Que é o Levin pré-difusor de Soul Power também, até lançamento desse ano, esse creme de pentear, que ele faz parte da linha Texturizações. E aí, esse Levin, ele pode ser usado, obviamente, antes do secador de cabelo, do difusor, ou não, né? Vai do seu gosto. Ele é também liberadão, com proteção térmica, vegano, pH de 4,5 a 5,5. Na composição, tem blend de chia e linhaça, colágeno vegetal, glicerina, mel vegetal, óleo de macadâmia. Ele tem uma textura meio que gel creme, assim, bem gelatinoso, deixa o cabelo levinho e com muita definição. É lindo! E aí, pode ser coisa na minha cabeça, mas eu percebi que ele deixa o cabelo bonito, mesmo você usando secador de cabelo. Às vezes, não dá aquele efeito de cabelo opaco, quando você usa o secador? Ele quebra um pouco desse efeito de cabelo bem opaco. E aí, menina, tenho gostado bastante dele por isso. Tô com o cabelo mais molhado aqui, e eu vou aplicar com ele assim mesmo. Meu cabelo tá secando muito rápido. No final da finalização, ele já vai estar meio que seco aqui. Aqui a textura dele, pra vocês verem. Tá vendo que ele é bem líquido, diferente de vários outros que são mais grossinhos de Soul Power? Aí ele tem essa malemolência, essa cremosidade dele. Parece um gel creme. Eu aplico aqui no cabelo, aí eu passo a escova só pra dar uma alinhada aqui nos cachos, mais ou menos. Dou uma amassada, e é isso. Geralmente, ele fica com uma espuminha antes de secar, mas quando seca, não fica nenhuma partícula no cabelo. É bem tranquilo. E é basicamente isso. Tô finalizando o cabelo jogando pra trás, que é depois eu escolho pra que lado que eu vou usar ele. E deixa ele secar naturalmente, ou então com difusor, né? Como eu falei pra vocês. Vou deixar o cabelo secar um pouquinho, depois eu finalizo com difusor. Já volto pra gente ver como é que ficou. Aguenta aí. Tô de volta. Eu tô com o cabelo já seco, porém eu não quebrei o durinho do creme, nem soltei os cachos pra mostrar pra vocês como é que ficou. Como a textura desse creme é bem mais fluida, ele nem parece que tá durinho de fato, né? Assim, ele não fica com aquela super cristalizado, assim, do produto. Então o cabelo já fica com uma textura mais macia e tal. E aí agora a gente só vai amassar com um pouquinho de cetim e soltar aqui também. E aí, gente? Tá amassado, belíssimo. E solto os cachinhos. Eu nem usei nada, porque como eu já tinha usado o óleo na hidratação, não quis aplicar mais óleo no cabelo, mas se você quiser, fica à vontade também, vai ficar super legal. Vai dar um brilhinho a mais pro cabelo. Mas eu prefiro usar no day after, assim, acho que hoje já tá belíssimo do jeito que tá, sabe? Ele fica bem definidinho, olha aqui atrás como é que tá. Tá bem definido com uma maciez muito gostosa. E é incrível, porque assim, acabei de usar o secador e mesmo assim ele ainda fica com um brilho bonito, com volume, com uma maciez linda. E é isso. Essa foi a minha rotina só com favoritões. Me conta aqui embaixo também, qual é o seu favoritão de São Paulo pra eu testar? Quero saber. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um beijo. Até o próximo. Tchau.